Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Que é Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 178 do mangá Kakou no Inazuki No capítulo passado nós vimos que teve a grande reunião dos quatro irmãos, né, irmãos, né Aonde o Sousuke acabou aparecendo, né, indo no hotel onde a Erika e o Nagui estão trabalhando, né E a Sasha também tava lá E vimos, né, que o Sousuke tem algum plano em mente, né, alguma coisa assim Ou ele simplesmente pode estar querendo realmente a amizade deles três Porque aí não vai ter ninguém, né, na frente dele, não vai ter nenhum empecilho Pra ele conseguir conquistar o que ele quer, né, que é destruir a família Amano Pelo menos é isso que ele tá dando a entender, né, a gente não tem certeza Já que uma cantora do pop muito famosa que tem 300 milhões de seguidores, né, mais seguidor do que a população do Brasil Mas tá indo para o hotel da família Amano, né, essa é a chance que eles têm pra poder conseguir derrotar o Sousuke E é a partir daí que nós vamos ver hoje Mas antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal Vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias Vou deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá Galera, se inscreve lá no meu segundo canal Eu já expliquei pra vocês a situação que eu tô passando aqui nesse canal Então se inscreve lá Porque vocês vão estar me ajudando bastante Já é, qualquer coisa, tamo naquele canal lá Galera, antes de eu iniciar essa leitura Eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês Vocês sabem que eu curto pra caramba Comprar tudo relacionado a anime, né Eu tenho figures pra caramba Eu tenho travesseiro, né, de abraço do Nagator Eu tenho camisas Eu tenho broches Eu tenho todos os volumes do mangá do T-Love Rui E vários outros mangás Eu curto muito Eu gasto muito tempo procurando promoção, né Porque eu gosto de comprar coisa baratinha Negócio de caro não é comigo, não Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp Pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né Caso vocês gostem de alguma coisa Eu recentemente adquiri essa figura aí De Dragon Ball Que é espetacular E, gente, eu só paguei 100 reais nessa figura Sério 100 reais porque tava na promoção, né Se você for comprar hoje Aí tá uns 150, 200 reais Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo também, né Ou no comentário fixado aí O link do grupo, né Pra caso vocês queiram participar É só clicar Vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui E bora pra esse vídeo Esse capítulo começa com a Erika Sashi e o Nagi Olhando, né Ali o Instagram da Tylon Stoart, né Que é o nome da menina, né Da mulher ali que é extremamente famosa E vemos que ela tem mais de 310 milhões de seguidores O que deixa, né Os três extremamente surpresos Eles acabam mostrando ali para o senhor Okita, né Que fica com bastante expectativa E nós vemos, né Que a outra gerente ali, né Que eu até agora não gravei o nome dela Acaba falando, né Que a Tylon, a Tylon Stoart está vindo, né E que eles precisam fazer de tudo Pra poder agradar ela Que é uma cantora muito famosa, né E acaba animando ali o pessoal, né Pra poder fazer as coisas Nós vemos que a Sashi continua bastante impressionada, né Dizendo que ela tem mais seguidores Do que a população inteira do Japão, né E que isso é incrível E a Erika já saca, né Dizendo que se alguém tão famoso está indo pra ali Eles podem ter alguma chance, né Alguma influência ali no ranking Talvez ela pedir pros seus seguidores Falar que o hotel é muito bom Algo do tipo assim, né Fazer a nota do resort deles aumentarem A Erika, então, acaba dizendo, né Que a Erika poderia fazer um post ali com ela, né Pra poder ganhar alguns seguidores E a Erika acaba dizendo Que se ela fizer isso A Erika vai ganhar seguidores Não vai influenciar nada no ranking do hotel, né A Erika, então, acaba dizendo Que ela pode recomendar alguma coisa, né E a Sashi já fica preocupada Falando pra ficar em silêncio Pra não fazer nada disso Nesse exato momento O Rito, né Acaba mandando uma mensagem pra Erika, né Dizendo que quer conversar com ela E acaba chamando, né A menina para um almoço A Erika, então, acaba chegando lá, né E vê o Rito esperando ela Só que nós vemos, né Que o Nagui vai junto E pelo fato do Rito pedir, né Pra Erika pedir o que ela quiser pra comer O Nagui começa a pedir um monte de coisa, né Carne, suína, lagosta Porco, tilápia, né E o Rito acaba falando Quem te convidou, meu filho Quem te convidou E nós vemos que o Nagui continua pedindo Um suco de laranja, por favor E a Erika acaba falando, né Que convidou o Nagui junto Já que eles são rivais ali do hotel, né Ele, então, acaba dizendo, né Que o Souski acaba conversando com eles, né Sobre os hotéis, etc, etc e tal E vemos o Nagui todo debochado ali Comendo, né Tomando suco do meu Isso é coisa de rico, gente Olha isso O Rito, então, acaba dizendo Para o Nagui Que não vai entregar o primeiro lugar Que eles tanto batalharam, né Para conseguir E o Rito acaba falando, né Sobre a Taylon, né Que ela vai ficar ali no hotel da família Mano Só que ele acaba dizendo Que ela vai ficar no hotel deles amanhã O que deixa a Erika, né O Nagui bastante surpreso A Erika pergunta, né Como assim, como assim E o Rito acaba mostrando, né Dizendo o que ela achou, né Em um site ali de destaque, né Sobre hotéis ali no Japão, né E que isso, né Acabou atraindo ela para o hotel deles A Erika, então, na hora Lembra, né Que disse que a Ai, né Quando veio com suas amigas da Coreia Encontraram o hotel da família Mano Em um site ali, né E por isso Que elas se hospedaram lá, né E o Nagui acaba falando É, mas ela não veio ali Sobre me visitar Ou algo desse tipo A Erika, então, acaba dizendo Que isso é verdade, né E que provavelmente Ela vai ficar ali também E que essa é a chance, né De eles obterem o primeiro lugar Nesse exato momento, né O Nagui fica com aquele olhar Bastante confiante E acaba dizendo que eles vão ganhar isso Que ele vai colocar o plano dele secreto Em prática Nós vemos que isso Deixa o Rito extremamente assustado, né E a Erika fica bastante impressionada O Nagui, então, acaba levantando, né Se despedindo, né E nós vemos que A Erika acaba agradecendo Por falar comida Mas quem comeu tudo foi o Nagui, velho Nós vemos que o Rito Fica extremamente preocupado Enquanto a Erika corre ali Atrás do Nagui, né De bastante animada Ai, meu Deus Estou animada Estou animada Me conta o seu plano Me conta o seu plano secreto Eu preciso saber O Nagui, então, acaba dizendo Que ele vai manter isso em segredo Até mesmo do Senhor Okita, né E de todas as outras pessoas Ele, então, acaba virando Para a Erika Extremamente assustada E acaba dizendo que não Claro que ele não tem plano nenhum Que ele só blefou A Erika fica bastante nervosa Me perguntando se é sério Ele acaba dizendo que sim, né Só que a Erika agora fala Você fez assim e tal E o Nagui acaba dizendo que não, né Que ele não poderia simplesmente, né Fica quieto, né Com uma ameaça daquela Que ele precisava fazer alguma coisa Em outras palavras O Nagui mentiu, né Ele blefou ali Ah, meu Deus Meu Deus Está desesperado Nós vemos que o Nagui Acabei de ir embora, né E a Erika acaba dizendo Que eles precisavam Pelo menos pagar, né Pela comida ali Que o Rito ofereceu para eles E o Nagui acaba dizendo Que não, né Que está tudo bem, né Que foi paga pelo pai deles E na realidade Foi pelo pai deles mesmo, né Que pagou aquela comida A Erika, então, acaba Chamando a atenção do Nagui, né E acaba perguntando, né Se eles podem chegar em primeiro lugar O Nagui acaba dizendo, né Que ele não tem nenhuma estratégia Ou plano secreto Ou algo do tipo Mas que ele simplesmente, né Não pode fazer nada Em relação a dele Nesse exato momento, né A Erika acaba dizendo Que já escolheu o lado dela Que ela vai ficar do lado do Sousuke O que deixa o Nagui bastante assustado A Erika, então, diz, né Que é melhor ela ficar no lado Que vai vencer, né Que vai ficar em primeiro lugar O Nagui, então, tem as coisas justificadas Como assim? O que significa isso? Mas se você vai ficar com eles E a Sarsha, ela vai junto também Você vai trair o Senhor Okita, né E o Fuji Depois de tanto esse tempo De todo esse tempo na vida A Erika, então, acaba dizendo Que será a mesma coisa, né Se eles não ficarem em primeiro lugar O Nagui, então, acaba ficando desesperado Dizendo que isso é verdade E acaba levando, né As mãos na cabeça E diz que é basicamente isso Ele, então, aponta o dedo ali para a Erika E acaba dizendo, né Que ele vai fazer o hotel Que ele vai levar o hotel Em primeiro lugar Vai fazer aquele hotel Ficar em primeiro lugar Isso acaba animando a Erika Que diz, né Então, que ela vai ficar do lado dele Nós vemos que o Nagui Fica todo coradinho Por conta disso Já na página seguinte Nós vemos que dois dias Acabam se passando, né E a Taylor, né A Michael Jackson ali Do negócio, né Porque, porra, 300 milhões A Michael Jackson da vida, né Já que ela é uma princesa do pop Da classe mundial É praticamente isso, né Acaba chegando ali Num hotel da família Mano E nós vemos a gerente, né Já recebendo ela, né Recepcionando ela E ela chegando, né Falando olá, né Falando em inglês ali, né E vemos que ela está cheia de segurança E o capítulo termina assim, né Com a senhorita Taylor Chegando ali no hotel, né Depois de ter passado ali No hotel da família do Rito Mano Estou achando Nossa Estou achando É assim Isso é muito bacana Porque parecia que Com essa mulher vindo A gente falava Ah, clichêzão Com certeza ela vai chegar ali E vai ganhar os seguidores Que eles precisam Só que ela passou No hotel da família do Rito Do Sousk, né Então, meu amigo Tudo pode acontecer Isso aqui ficou muito em aberto E isso é bacana, né Porque o autor Não deixou muito claro Mas vamos ter que esperar Para ver o que o Nagi Vai planejar, né Porque a gente tem algum plano, né Ou não, né Pelo menos do céu Mas enfim Vamos ficando por aqui Tamo junto, meus ataques maravilhosos Fui! Tchau! 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 Tchau!